Portal Forrozão do Madeira Olha onde que a gente chegou E no lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu tô teu nome, tô minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou A aliança no dedo, brinde ao nosso amor Sempre falei, seja o que Deus quiser Pode contar comigo pro que dê em mim É, é, é E eu e você já tava inscrito nas estrelas E era bom pra vida inteira E eu tinha mudado Com minha vida, sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu tinha mudado Eita Forrozão, vamos se bora Diretamente de Robinho, estúdio gravações Bora meu parceiro Bodão Valeu pelo patrocínio, meu irmão E olha onde que a gente chegou E no lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu nome, tô minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou A aliança no dedo, brinde ao nosso amor Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu nome, tô minha mulher Eu e você já tava inscrito nas estrelas E era bom pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eita Forrozão, você é Rubinho, estúdio gravações Portal Forrozão do Madeira Os teus pais também aceitam pra casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou te acontecer Nem pra usar, não vou ler Você não deu valor A me suportou A partir de hoje o nosso amor acabou Já foi deu pra mim Por me derrotou Não importa o que te ganho Não vou voltar A teus curta, essa vida Eu vou curtir brincar Agora eu tô solteiro Vou gritar Tem que aparecer a noite Tem, vai Onde é que tem que aparecer a noite Ai, foi Tem que aparecer a noite Tem, vai Onde é que tem que aparecer a noite Essa noite, essa noite Tem que aparecer a noite Tem, vai Onde é que tem que aparecer a noite Ai, foi Tem que aparecer a noite Vem, vai, onde é que tem que aparecer a noite, essa noite, essa noite E o que os pais não me aceitem da casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir e vou descer, nem prazar, não vou ver Você não deu valor, nunca se voltou A partir de hoje o nosso amor acabou O apoio mesmo pra mim, cometer, voltou E não importa o que diga, eu não vou voltar Até escuta essa vida, eu vou curtir brincar Agora eu tô solteiro, eu vou gritar Tem que aparecer a noite Tem, vai, onde é que tem que aparecer a noite Tem, vai, onde é que tem que aparecer a noite Essa noite, essa noite Tem que amar essa noite, tem, vai, olha que tem que amar essa noite Ai, foi, tem que amar essa noite, tem, vai, olha que tem que amar essa noite Essa noite, essa noite Portal Forrozão do Madeira Isso é a raiz dos teclados, é? Eita, Forrozão, vamos embora! Itaco, saudade do beijão gostoso, bendito do meu Amor à distância, dá muita saudade, sinto em amar, muda de cidade Nova, em Nigamba, arruma o mar e vem simbora Vem, Guanabara e vem! Vem se juntar com seu Enem! Vem, Guanabara e vem! Vicuela, gente! Cuida de mim, eu cuido de ti também Vem, Guanabara e vem! Vem, Guanabara e vem! Vem se juntar com seu Enem! Vem, Guanabara e vem! Vicuela, gente! E cuida de mim, eu cuido de ti também Tá com saudade de um beijão gostoso Sentir o teu corpo no meu Amor à distância, tá com muita saudade Sinto me amar, mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vence embora Pega o Anabari, vem Pega o Anabari, vem E vem se juntar com o seu neném Pega o Anabari, vem Pega o Anabari, vem E cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Anabari, vem E pega o Anabari, vem Vem se juntar com o seu neném E pega o Anabari, vem Pega o Anabari, vem E cuida de mim Eu cuido de ti também Portal Forrozão do Madeira Agora nós oito todo especial aos Morrozeiro de Manicoré, meu parceiro Vire aí, minha patroa Jane Música E te olho queira o Guita Arrata, dititititititom Vem para a minha muchachação Logo com o Peiradão T olho queira o Guita Arrata, dititititititom Vem para a minha muchachação Logo com o Peiradão Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E se chegar em casa, bebo, diz eu sem dinheiro A tua mulher vai te bater, vai te bater, vai te botar pra correr Se tu não pagar as contas, o nome vai ver se vencer Aí tu vai sofrer, aí tu vai sofrer E se chegar em casa, bebo, diz eu sem dinheiro A mulher vai te bater, vai te bater, vai te botar pra correr Se tu não pagar as contas, o nome vai ver se vencer Aí tu vai sofrer, aí tu vai sofrer Relaxa e é só não vacinar, senão uma galha vai levar Por isso, meu amigo, não entre nessa faça não Vai chegar em casa e encontrar o ricadão E se chegar em casa, bebo, diz eu sem dinheiro A mulher vai te bater, vai te bater, vai te botar pra correr Se tu não pagar as contas, o nome vai ver se vencer Aí tu vai sofrer, aí tu vai sofrer Portal Forrozão do Madeira E aí E aí Pior que caí do cavalo É, não tem amor, é não te ver Oh, morena, que saudade de você Respeita a cachaça que eu vou beber No pó, lembrando de você Saudade da porra, tem meu coração Sem tu não tem vaqueiro Sem tu não tem vaqueiro Como é que chama na volta Volta, volta, volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro teu vaqueiro Volta pro seu vaqueiro Pior que caí do cavalo Pior que caí do cavalo É, não tem ver Oh, morena, que saudade de você Respeita a cachaça que eu vou beber No pó, lembrando de você Saudade da porra Saudade da porra, do meu coração Sem tu não tem vaqueiro Como é que chama na volta Tem você minha vida Oh, saudade da bichinha Volta, volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro teu vaqueiro Volta pro seu vaqueiro Volta, volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro teu vaqueiro Volta pro seu vaqueiro Volta pro teu 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 vaqueiro Tô aqui tomando uma mesa de plástico E o cachorrinho batendo pedindo churrasco E por ela eu virei o apostador Só pra ganhar o seu amor Oh, rosa, oh, 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 rosa Ponte comigo se eu já ganho a necessidade de após E por ela eu virei o apostador Só pra ganhar o seu amor Oh, rosa, oh, 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 rosa Ponte comigo se eu já ganho a necessidade de após Junta a mala e vamos embora Junta a mala e vamos embora Chama na pegada do swing do papai Vem, vem, vem Um dia eu saio de casa cruzando os dedos É dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Tô aqui tomando uma mesa de plástico E o cachorrinho batendo pedindo churrasco E por ela eu virei o apostador Só pra ganhar o seu amor Oh, rosa, oh, 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 rosa Ponte comigo se eu já ganho a necessidade de após E por ela eu virei o apostador Só pra ganhar o seu amor Oh, rosa, oh, 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 rosa Ponte comigo se eu já ganho a necessidade de após Junta a mala e vamos embora Junta a mala e vamos embora Chama na pegada e vem Pode balançar Olha a pegada do swing Chama, chama, chama e vem Portal Forrozão do Madeira Olha a pegada do papai Isso é Rubinho Estúdio, papai Chama no swing e vem Alô, meu parceiro Bodó Valeu pelo patrocínio aí Tem amores pra vida que não sobra a vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Em começo que a fim não passa na cabeça Até com o belo dia Esse dia chega Chega, chama, pega, o homem que chamou de amor A bruta que falou de amor O barra que acabou E o nosso prazer De ver vermente não vivo E apesar de não se comover O meu sofrimento Mesmo que Tudo aberto E apesar de não valer o mal Eu estou perfeito Mesmo que você me diga o fone Segue sem for E a maior saudade De todos os tempos E a maior saudade De todos os tempos Arrocha na pegada Do swing e vem Cerra e som dos teclados Diretamente de Rubinho Estúdio Gravações Para a Juvinha, minha filha Tem amores pra vida que não sobra a vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem o começo Tem o começo que afina Passa na cabeça Até que o belo dia Esse dia chega Chega, chama, pega, o homem que chamou de amor A bruta que falou de amor O barra que acabou E o nosso prazer E a maior saudade De todos os tempos E a maior saudade E a maior saudade De todos os tempos Chama aí no swing Pegada do papai Vai Alô meu parceiro Tarsísio Brasário Tarsísio O Chino Raíssão nos teclados O homem que patrocina Raíssão nos teclados Segura Tarsísio Portal Forrozão do Madeira Vem virar numa quentinete Do nada sem mudou pra cobertura Eu conheço essa noventa Ela morava nada Ela tava não, tava de emoção Do nada vencendo a vida E o povo comenta Trabalha com o que essa noite Agora tem carro de mochinho Cedo lá da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem óleo Vem as chumas pra Paris Amistadão Ai meu Deus Essa novinha tem óleo Tcharam 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 tchar Eu conheço essa novinha, ela morava na terra, ela tava, tava, tava de fusão, por nada vencer na vida E o povo comenta, trabalha com quem nessa novinha, agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem oliva, viaja um mês pra Paris, outro pra Anistenda Ai meu Deus, essa novinha tem oliva, viaja um mês pra Anistenda Portal Porrozão do Madeira Chama na pegada e vem Vamos embora, se preparem, cê estou Então vem, hoje eu tô santeiro, me dá um prato aqui, neném, e calma coração, esse vale tá uma uva, bebê fica louco depois vim chama Toça que maneiro, esse baile dá uma roupa Parece raiona, tá vindo pra jogar na bunda Uma tão bem louca, nem saber o que fazer Vem para a mazinha que agora eu vou te dizer Tu vai tentar, vai, 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 vai 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 Chama na pegada e vem Toça que maneiro, esse baile dá uma roupa Parece raiona, tá vindo pra jogar na bunda Uma torre louca sem saber o que fazer Se prepara a novinha que agora eu vou dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, vai, vai Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar Vambora, se prepara em sexto Então vem, hoje eu tô sopeiro Tão brota que neném E calma coração, esse vale dá uma uva Bebê, fica louco, depois vem vira louvura Vambora, se prepara em sexto Então vem, hoje eu tô sopeiro Tão brota que neném E calma coração, esse vale dá uma uva Bebê, fica louco, depois vem vira louvura Tão brota que neném E vai, então, uma uva Aparece na iona, tá ficando com a bunda Uma torre louca sem saber o que fazer Se prepara a novinha que agora eu vou dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai 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 Tão brota que neném Com esse bairro dá uma uva Vai, 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 vai Chama, não sou rinda Uma torre louca sem saber o que fazer A minha fragata do papai Para a novinha que agora eu quero dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Portal Forrazão do Madeira Bora mais uma, senhor Olha a pegada do papai Vamos sim, bora e vem Tchau, 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 tchau Música Tchau, 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 tchau Seja, que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber O chão da traição Porque Eu nunca tive essa coragem Quando falta uma oportunidade Em destruir a nossa relação A nossa aliança Joga fora Você vai Incapaz Chama no swing Olha de tanto que eu corri atrás Mas nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás É tanto que eu fiz Não valeu Eu fiz de novo E você não mereceu Não mereceu Meu desejo Que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber Pois tua traição Eu nunca tive essa coragem Mas não falta uma oportunidade De destruir A nossa relação Eu tô A nossa aliança Joga fora Eu tô ouvindo bem foda Pra não voltar mais A nossa aliança joga fora Você vai ficar mais Chora na pregada e vem Bora Gustavo Gustavo das teclas Valeuzão, chama Portal Forrozão do Madeira Bora mais uma senhora Chama no som e vem É rabo, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só que tá aqui do meu lado O cara vem sonhar Ela vem me ver A raiva que me estresse Comigo é que esquece Imagina no som e vem Imagina no som e vem Eu tô tirando seu estresse Imagina no som e descobre Com a marquinha que eu deixando Olha a pregada e vem É rabo, mas é gostoso É rabo, mas é gostoso Ela tem namorado Ela tem namorado Ela tem namorado Imagina no som e vem Imagina no som e vem Eu tô tirando seu estresse Imagina no som e vem Descobre A marquinha que eu deixando Descobre Portal Forrozão do Madeira E aí, tchau Vamos se move Serra o Binho Estúdio Gravações ao vivo, hein Valeu pelo parceiro Bodó Valeu pelo patrocínio, hein, meu irmão Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, tá só diz Mas sua saudade só permite Corte sobre Porque sua boca xinga e o coração Chama de eu Eu sou um erro que tá certo A raiva que cê quer por perto É sentir ódio, mas só sente amor Não passa tempo que nunca passou Eu sou um erro que tá certo A raiva que cê quer por perto É sentir ódio, mas só sente amor Não passa tempo que nunca passou É rocha aí, rocimar Serra o Binho Estúdio Gravações Olha o meu parceiro Bodó Cê fala mal, mas só sente amor Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, tá só diz Eu sou um erro que tá certo Eu sou um erro que tá certo A raiva que cê quer por perto É sentir ódio, mas só sente amor Não passa tempo que nunca passou Valeu meu parceiro Bodó Valeu pelo patrocínio aí, meu irmão Roçimão Bora, Chupinha, meu filhão O Binho Gravações Portal Corrosão do Madeira O Binho Gravações